Então, essa é a cara que a gente tem da ferramenta. Ela permite a filtragem por categorias, né? Então, eu poderia filtrar só ferramentas de análise, entre outras categorias, mas de análise também. Ou extração, ou enfim, vários tipos de visualização. Ela permite a filtragem por plataformas. Então, aqui eu estou vendo só as ferramentas que funcionam na web ou entre as plataformas, mas eu estou dando foco na web. E ela também mostra esses destaques. Então, ela vai mostrar três destaques e, em seguida, o resto das plataformas. E uma vantagem dela é que a gente tem conexão direta com o Fórum de Jornalismo de Dados. Então, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre o uso de alguma das ferramentas pode chegar no fórum e perguntar. E aí, o mais importante sobre essa plataforma é a colaboração. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do GitHub, que é onde está hospedado o código. A gente tem um guia bem compreensivo de colaboração, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como vocês fariam se vocês quisessem adicionar, por exemplo, uma nova ferramenta. Então, vocês viriam o Indocs. Aqui eu vou mudar de aba. Data. Opa. Data. E aí, esse arquivo aqui, o tools.yml, é o nosso arquivo principal de ferramentas. Então, vocês viriam aqui, se vocês quisessem adicionar a ferramenta, em editar. E aí, viriam até o final do arquivo. Copiam a ferramenta interior. Então, eu vou copiar aqui diretamente essa última ferramenta que está na base. E vou editar. Então, eu vou botar o ID 154. E aqui eu vou adicionar a ferramenta do Antônio, por exemplo, que ele apresentou. Então, eu quero adicionar a ferramenta alertas mais. E aqui eu não vou mudar agora, para ser mais rápido, né? Mas aqui eu colocaria uma descrição. E aqui eu colocaria as categorias. Então, eu posso deixar duas ou uma só. Eu vou deixar a visualização nesse caso. E eu vou dizer que funciona na web. E aí, aqui, eu vou deixar como está também. Mas você pode dizer se ela é open source. Se ela é uma ferramenta que seria um destaque. E se ela está desativada. Ou seja, se ela não vai aparecer na base. Mas no meu caso, eu quero que ela apareça. Então, eu venho aqui. E digo que eu quero adicionar uma ferramenta, a Editool. Proponho as mudanças. E aí, aqui eu venho. Mudo de base para main. E, novamente, isso está bem explicado no... No guia inicial, né? No readme do repositório. Então, todos esses passos a passos estão aqui. Eu venho em create for request. E digo que eu quero adicionar uma nova ferramenta. E a ferramenta chama alerta de mais. E aí, eu viria aqui. No próprio guia, que ele deixa um template de mensagem. Então, eu venho aqui. Opa! Eu venho aqui. Copio a mensagem. Colo aqui. E edito de acordo. Então, eu deixaria alertas mais. E editaria aqui de acordo. Sendo que essa aqui é a mensagem mais importante. Que é o motivo para adicionar base. É o motivo para atualizar a ferramenta. E feito isso, eu clico em create for request. E uma equipe da escola de dados iria analisar esse request, né? Se tivesse tudo ok, a ferramenta seria adicionada. E passaria a ficar acessível dentro do kit. Então, você vindo aqui, você poderia pesquisar por ela. Aqui embaixo, por exemplo. Eu vou pesquisar a Airtable. Mas eu poderia pesquisar a ferramenta correspondente. A iria matura correspondente. Tchau, tchau.